voltando aqui galera já achei o defeito do motor não vai ser preciso desmontar a parte mecânica do motor né o problema do motor aqui foi o travamento por conta da mola da embreagem se partiu já focalizar aqui e focalizar aqui ó mostrar aqui a vocês a a câmara não está ajudando mostrar aqui ó a câmera não quer ajudar não agora aí a mola da embreagem se partiu e aí ó eu vim aqui tá com muito brilho e aí e bora aí tá vendo aí focalizou tá vendo a mola partiu e ocasionou o travamento do motor mas o motor em si tá bom tá vendo ó mas mesmo assim vou desmontar porque eu tô vendo que já mexeram aqui colocaram cola e aí eu vou desmontar vou retirar esse cilindro pra ver beleza e aí e aí e aí e aí